Galera, hoje tá chovendo, provavelmente você tá escutando o barulho da chuva dos trovão Mas a gente tem que fazer vídeo, né? Então vamos lá Hoje eu apresento a vocês o controle universal em fera vermelho Smart da eCasa Eu tô criando uma série de vídeos aqui no canal da Smart Tech Que é o nome da playlist que eu coloquei Então são vários episódios pra você automatizar a sua casa E dessa vez a gente tem um controle remoto universal Isso aqui galera, você já pode começar com ele Você compra isso aqui, eu comprei por R$96 no Mercado Livre Eu vou deixar aqui embaixo o link de onde eu comprei E você já pode começar com isso que você vai automatizar a sua TV, seu ar-condicionado Tudo que for infravermelho e você controlar com o controle remoto Vamos dar uma olhada na caixinha É uma caixa bem simples Ó, de dois lados, controle remoto universal Então vamos pro unboxing A gente abre ele aqui Tenta não estragar a caixa, né? Ó Já temos um manual Controle remoto universal Manual do produto e cartão de garantia Manual aqui Depois eu leio Aqui a gente tem o controle O controle é isso aqui Ele é bem pequenininho Ele cabe na palma da minha mão Ele é bem discreto e muito, muito funcional Galera, veio aqui uma fonte, né? Porque os outros eu via que só vinha o controle Outros eu via que só vinha o cabinho, né? Mas esse aqui veio a fonte, né? Ó, que show Vem o cabinho É o USB Normal E aqui É a fonte Muito parecido com o de celular, né? Acho que é a mesma coisa Agora vem a parte satisfatória Que a gente tira os plásticos Vocês podem ver Que ali tem Alguma coisa Uma luzinha Não sei Isso aqui é Para transmitir a informação para a TV, né? E aqui atrás A gente tem um botão Eu acho que é de reset E aqui Tem a entrada USB normal Aqui embaixo É tipo uma borrachinha Eu gostei Que o cabo é USB Porque Todo mundo tem em casa, né? E aí Se Por acaso Estragar esse aqui Não precisa de um específico De um que você não acha Em lugar nenhum Porque é só daquela marca que vende Entendeu? Esse controle Manda a informação 360 graus Então Qualquer Independente do lado Que você coloque Ele vai pegar E até 8 metros De distância Vamos colocar o cabinho aqui Coloquei o cabinho E vamos ligar ele na tomada Opa Já liguei errado aqui Opa Estava certo Ligar ele aqui E vamos ver O que ele vai sinalizar É essa luzinha aqui Que é para Acontecer algo, né? Ó Uma luzinha aqui A eCasa Tem um aplicativo aqui Que é esse aqui, ó Esse aqui Então a gente vai entrar Nele Faço o login Com uma conta existente Vou fazer esse aqui Brasil Vou escrever aqui Tudo e já volto Já fiz tudo e Está aparecendo aqui Para mim adicionar Um dispositivo Vamos clicar aqui E tem ou tomada inteligente Ou extensão Wi-Fi Controle remoto universal É esse aqui, ó Local desse dispositivo E aqui está falando Para a gente colocar a senha Aqui está dizendo Reinicie o dispositivo primeiro Ligue o dispositivo E confirme se a luz Indicadora pisca rapidamente Ela tem que estar como está ali, ó Como vocês não estão vendo Eu vou tirar aqui da tomada E eu vou colocar de novo Para ver se ela vai piscar Rápido O indicador pisca rapidamente E a gente vai para o próximo passo Ele está adicionando o dispositivo Então ele vai analisar os dispositivos Registrar o dispositivo na nuvem E iniciar o dispositivo Terminado com sucesso Aqui o controle universal inteligente Vou clicar aqui em concluído Agora a gente tem que adicionar os dispositivos Vou clicar aqui em adicionar E eu vou adicionar a TV Minha televisão Primeiramente, né A gente pode escolher aqui As marcas Só que eu vou escrever aqui Que é mais rápido Eu acho Samsung Apareceu aqui Essa parte aqui Que fala para a gente Começar a controlar a TV, né Então aqui, ó Vocês conseguem ver Que temos a TV E o Google Home Ah, e também o controle universal, né Então Eu vou clicar aqui E a gente vai ver Se a TV vai ligar 3, 2, 1 E Ligou Podem ver que a TV ligou E Aqui a gente tem que botar Se ele Controlou a TV realmente Ou não Então eu coloquei Controlou Deslize a tela Para alternar botões Aqui A gente Clica Porque eu acho Que aqui é o canal, né Vou clicar no 3 Ó Mudou lá na TV No canal 3 Que eu acho Que está fora do ar É Esse aí É fora do ar Então Eu vou colocar Que pode controlar Porque ele realmente Controlou Clica aqui no 4 Para ver se mudou De canal Ali, ó Mudou de canal Pode controlar Aqui a gente já tem O controle virtual Tem aqui o botão De ligar O power, né Ligar, desligar Vamos ver Funcionou Vamos ligar de novo Funcionou Aqui a gente tem O volume Vamos ver se funciona Aqui, ó Baixar o som Tá baixando o som Eu vou colocar Aqui pode controlar E Já está aqui Escrito TV, né Eu vou concluir E agora A gente já tem Configurado O nosso primeiro dispositivo Que é a televisão Para mim Como é uma TV smart A gente tem que colocar A gente pode colocar No YouTube, né Então eu venho Aqui na casinha E Ele coloca ali Para a gente Escolher, ó A gente pode voltar No botão de voltar Cara É impressionante Porque eu não precisei Configurar nada Até agora Eu não fiz nada O celular já Identificou a TV E já fez tudo Para mim Números Aqui a gente pode Trocar de canal Então a gente pode Colocar o número aqui Aqui em mais Vocês vão ficar Impressionados Com o tamanho Cara É muita Muita opção Que eu nem sabia Que o meu controle tinha Como eu utilizo O Google Home Eu vou vir aqui No Google Home Do celular Para a gente Controlar por voz, né Aqui no app Do Google Home Eu tenho A luz do quarto E O Google Home, né Eu vou vir aqui No mais Para a gente colocar Configurar dispositivo Compatíveis com o Google E aí eu preciso Procurar o aplicativo, né Então eu venho aqui E coloco E Casa Já apareceu aqui Eu vou clicar E mandou eu Para uma página aqui Vamos ver Então eu vou colocar O e-mail E a senha Que eu coloquei Na conta Da e-casa, né Para a gente configurar A nossa O nosso controle Eu vou Selecionar E-casa Aqui O aplicativo E eu vou ligar Estou conectando Já temos Uma TV Vinculada A casa Galera Eu estou aqui Na frente da TV Da minha sala Aqui eu tenho A TV E o ar-condicionado O controle Universal Da e-casa Está aqui E aqui eu tenho O Google Home E agora eu vou começar Controlando A minha TV E o meu ar-condicionado Pelo celular Então vamos ligar Está aqui Apertei em ligar a TV E até um pisco Aqui na luz E TV ligada Posso aumentar o som Tem muito controle aqui Por exemplo Se eu quiser Colocar No 2 Por exemplo Cliquei aqui Dois E aí é para trocar o canal Ó Foi Foi para a Record TV Eu vou tentar agora Colocar na TV Um canal Muito legal Vocês já sabem qual é Eu vou Cliquei aqui E Aparecer o YouTube Eu coloco em OK E o YouTube abre Vamos colocar Este canal maravilhoso Aproveita e se inscreve E olha o último vídeo Agora vamos Para o ar-condicionado Ele vai fazer um beep Então vocês vão escutar Quando ele ligar Está aqui Eu vou clicar no interruptor E ele vai ligar Escutaram? Ele ligou ali Eu vou aumentar aqui A temperatura Como vocês viram O controle no celular Ele é muito completo Você usando o celular Tem todas as funções Que teria no controle normal É muito útil Porque por exemplo O ar-condicionado É um dia muito calor E Você vai ter que chegar em casa Ligar o ar-condicionado E esperar E ele gelar Para ficar na potência máxima Com o controle universal Você Antes de chegar em casa Você já pega o seu celular E liga o ar-condicionado A distância E quando você entrar Na sua casa Vai estar tudo Geladinho Vamos para o controle Por voz Que no caso É o Google Home Mini Que dá para fazer Com a Alexa também Só que no meu caso Eu ensinei como configurar No app do Google Home Desliga a TV Sem problemas Desligando a TV Liga a televisão Claro Ligando a TV É muito útil Pelo que eu vi Ela não consegue levantar O som da TV De número em número Por exemplo Um número específico Ela pode Ela levanta O volume de 10 Em 10 E isso não é específico Da E-Casa Aqui No controle da E-Casa Porque eu já vi Vários controles De outras marcas Que funcionam Do mesmo jeito Aumenta o volume Da televisão Ó Ele vai aumentando E vai Parar quando chega no 10 Parou no 10 Vamos aumentar Um pouquinho mais Aumenta o volume Da televisão Na vacinação Contra o coronavírus E obra de Van Gogh Ganham vida Em exposição imersiva Nos Estados Unidos Volume da televisão No mudo Colocou no mudo Infelizmente Eu encontrei Um problema Que É grave É o seguinte Eu não estou conseguindo Trocar de canal É muito importante isso Só que eu não estou conseguindo Não sei porquê Troca de canal Desculpe Não estou entendendo Ela não entende E se eu falar Um canal específico Pior ainda Canal da televisão No 5 Claro Reproduzindo 5 Na TV A TV Não é compatível Com essa funcionalidade Então Eu não sei Como resolver isso Eu estou procurando Várias maneiras Só que por enquanto Eu não achei Se você sabe Como trocar de canal Com o controle Daí casa Com o Google Home Coloca nos comentários Aqui embaixo Por favor Pelo menos Dá para trocar de canal No celular Imagina se nem isso Desse para fazer Liga o ar condicionado Claro Ligando o ar condicionado Coloca o ar condicionado No frio Tudo bem Mudando o ar condicionado Para frio Coloca o ar condicionado No 30 Claro Ajustando o ar condicionado Para 30 graus Coloca o ar condicionado No 16 Claro Ajustando o ar condicionado Para 16 graus Desliga a televisão Tudo bem Desligando a TV Então galera Esse foi o unboxing O review E o tutorial De configuração Do controle Smart Universal Inteligente Da eCasa Se você gostou Não se esquece do like E se inscreve no canal Lembrando que o link De onde comprar Está aqui na descrição Do vídeo Até a próxima E tchau E tchau